Gurizada, conforme eu havia prometido pra você, está aqui ó, viemos pra campo pra testar as .50 da Almarex, se liga aí! Gurizada, Bedim da loja da carabina aqui, conforme eu tinha prometido pra vocês, estamos aqui em campo pra testar as .50 da Almarex, tanto pistola quanto revólver, tá? A gente fez um vídeo apresentando elas, então esse vídeo aqui vai ser pra dar tiro, quer saber como é que coloca gás, como é que coloca bolinha, pra que serve, etc, 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 cronografagem, velocidade de disparo delas? Aqui ó, aqui do lado já tem um vídeo prontinho te mostrando tudo, hoje é tiro e acabou, então eu vou contar pra vocês como que vai funcionar, como que eu pretendo fazer isso tudo der certo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu tenho um vidro ali temperado de 8 milímetros, eu não tenho um parabéns de carro, infelizmente, mas consegui um vidro temperado de 8 milímetros e eu vou dar 3 disparos, se o vidro não estraçalhar, eu vou dar 3 disparos com cada uma delas. E o primeiro disparo com cada uma das armas, tá? Vai ser a 10 metros de distância, eu vou ver o que vai acontecer com o vidro, se ele não estourar, eu vou me aproximar e vou fazer disparos a 5 metros. Se ele não estourar, aí eu continuo nessa curta distância pra ver o que vai acontecer, eu acho que vai estourar, tá? Mas tem gente aqui atrás das câmeras que acha que não vai, então vamos ver o que vai acontecer e depois com o que sobrar, a gente vai dar tiro em outras coisas ali pra ver o que ela faz. Por que só 3 tiros no vidro pedinho? Porque eu quero atirar em outras coisas e a autonomia dela é baixa, né? Como vocês viram no vídeo que tá aqui do lado, a autonomia dela é em torno de 12 disparos só, tá? E 6 disparos são bons, o resto começa a baixar a potência porque ela traz muita força, então ela usa muito gás. Não é uma pistola com autonomia grande, até porque essa não é a proposta dela, a proposta dela é... é doer. Sobre ela ser home defensa ou não, a gente já explicou isso num vídeo que tá aqui também, sobre as verdades de Ergan. Gente, é uma Ergan, se tu quer defender com ela, ok, faz o que tu quiser, tá? Mas sabe que se do outro lado tiver pólvora, vai dar B.O. Então, vamos tratar elas como a gente trata todas as Ergan, vamos ver o testezinho de destruição dela pra ver como ela se comporta. Bora lá! Então, pessoal, primeiro disparo aqui a 10 metros lá no vidro, vou liberar o gás, liberado o gás. Lembrando, a esfera de borracha, né? Segundo o fabricante, que é a única que a gente tá vendendo hoje no site, então, vamos lá. Espara a 10 metros, vou tentar acertar mais acima do vidro ali, pra ver o que acontece. Vamos lá! Eita nóis! Essa foi a pistola. Primeiro tiro com o revólver a 10 metros, vou liberar o gás. Bom, pelo que eu vi, não aconteceu nada com o vidro, tá? Em ambos, nos disparos com ela a 10 metros, eu vou me aproximar a 5 metros agora, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa contra o vidro. Lembrando, essa esfera não é de aço, ela é de plástico, borracha, enfim, né? Então, vamos ver se a gente consegue algum resultado melhor, mais perto. Segundo disparo, então, agora eu tô a 5 metros de distância do vidro. Vamos torcer que aconteça alguma coisa e que não volte nas nossas pernas, essa esferinha. Fecha a boca! Fecha a boca! Mais um disparo. Eu vou dar um terceiro disparo. Foi tudo no X lá, na fita. Vou baixar um pouco. Vamos gastar o magazine inteiro aqui, né? Nesse vídeo, ver se acontece alguma coisa. Acabou. Nada aconteceu. Lembrando, é um vidro temperado, tá? De 8 milímetros. É, filho! Agora, o revólver com o que sobrou dele aqui, vamos gastar ele aqui, beleza? Vou dar tiro sequencial com o revólver, ok? Acabou, vamos ver o resultado dele. Tá aqui o nosso vidro, alguns disparos pegaram na fita que eu tinha colocado apenas para uma referência, para mostrar que tinha alguma coisa aqui. Aqui a bitola dele, não sei se dá para ver, mas enfim, é um vidro grosso. Cara, nem trincou. É, filho! Agora eu vou botar mais uma carga de CO2 e vamos dar tiro na porta do carro, ver o que vai fazer na porta do carro, beleza? Vamos lá agora então, pistola. Acho que eu vou usar os 6 tiros aqui e depois 6 tiros numa lata, que sobrar, tá? Para usar agora o CO2 inteiro. Troquei o CO2, tá? Gastei aquele e agora troquei para testar na porta do carro a 5 metros. Vamos lá, vou gastar uma gazinha inteira nessa porta, beleza? Vamos lá, 6 tiros na porta de carro a 5 metros. Liberar o gás. Agora vai precisar de chapeação e pintura. Finalmente, aí ó, os 6 disparos amassou bem aqui, ó, aqui fez um estrago bom. Amassou bem aqui, afundiu a tinta com a lata. Os 6 disparos com a pistola, tá? Agora eu já gostei mais. Agora vamos fazer mais 6 disparos com revólver para a gente ver o que vai acontecer com a porta, beleza? Agora 6 disparos com revólver na porta de carro, vou liberar o gás. Aê! Ué, deu até uma... Pau, pau. Hã? Vai dizer se não aparece a cara do urso ali, ó, na porta do carro. Os olhos lá, ou não, é igual aquele que a gente tem ali. Uá, pode crer, meu? Caralho! Porra! Bom, com revólver foi basicamente a mesma coisa, né? Os tiros amassaram bem aqui. É, os 6 disparos na porta do carro. É, um bom desempenho, acredito eu. Tá? Amassou bem. Agora vamos gastar aquele magasinho ali, vamos atirar numa lata. Agora vamos atirar numa latinha de cerveja, ver a precisão, que pelo que eu vi varia bastante. Então, vamos ver se eu acerto na latinha de cerveja e depois tá uma latinha de tinta ali, tinta velha, vamos ver o que acontece. Certo? Bora lá! Eita porra! Acho que a latinha de não nem acertei, meu. Agora vamos com o revólver gastar esse gás logo. Porra, demorei, hein? Olha aqui, ó. Gente, na latinha de cerveja, eu até entendo ter feito esse rasgo aqui, devido... Tá ali dentro a esferinha. Devido a pressão que tava nela, porque ela tava fechada, certo? Na lata de tinta, eu demorei pra acertar, porque dava pra ver a esfera, ela meio que saía, assim, da mira, sabe? Acho que porque o gás tava acabando já, enfim, não foram bons tiros, mas um pegou essa lata, tava aberta já, tá, gente? Não tinha pressão nenhuma e fez um belo de um rasgo e a lata de tinta é bem mais firme que a lata de cerveja. Aqui, foi um bom tiro, hein? Demorei pra acertar, mas foi um bom tiro. Bom, acho que depois desse teste, mereço um like, comentário teu e que tu se inscreva aqui no nosso canal, né? Por favor, né? Lembrando também, link dessas duas armas estão aqui embaixo na descrição do vídeo e lá no nosso site também. Se tu for lá no site e botar ponto 50, tu vai encontrar elas, certo? Bom, o que que tu achou desse teste prático dessas duas armas aqui, do revólver e da pistola? Confesso que assim, eu acredito como tu aí assistindo o vídeo, ficou um pouco decepcionado com o vidro, tá? Mas, eu não vou pôr a culpa na potência da pistola e sim na munição utilizada. Não é que é culpa, é que a munição utilizada, ela quica mais, digamos assim, né? Ela não tem tanto peso, ela não chega tão forte no alvo como se fosse uma esfera de aço. Já nos outros testes ali, na porta de carro e nas latas, foi legal, eu gostei. Preciso melhorar um pouco a mira com esses equipamentos, mas pegando o jeito, tu consegue aí tranquilamente. Certo, gente? E aí, o que que tu achou dessas duas maravilhas da Omarex? A T4E, HDP e HDR, revólver e pistola, Rondefense, ponto 50, Ergan, ponto 50. É isso aí, me diz no comentário o que que tu acha e te espero semana que vem no próximo vídeo. Nunca se esqueça, curta a loja da carabina.